Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, falamos de livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Guatemi. E nossa convidada de hoje acaba de lançar um livro assim que está nos tops das paradas. Ela é psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo. Ela pesquisa a partir do referencial psicanalítico a constituição da parentalidade e temas que envolvem gestação, adoção, família, gênero e costumes. Diretora do Instituto Girard de Psicanálise e colunista da Folha de São Paulo. É autora de livros O Manifesto Antimaternalista, que acaba de ser publicado pela editora Zahar, Psicanálise e Políticas da Reprodução, Também Mal-estar na Maternidade e Criar Filhos no Século XXI, dentre outros. Bem-vinda, Vera e a Cannelli. Estamos muito felizes com sua presença aqui. Bem-vinda. Eu que agradeço. Eu que estou feliz de estar aqui. E, Vera, para começar, na verdade, só uma coisa engraçada. Quando chegou o seu livro em casa, eu acho que eu estava tão cansado que eu li Manifesto Antimaterialista. Eu também, eu também li. Eu juro que eu também li. Eu também, eu li. Falei, gente, o que é a Vera? É novidade isso da Vera, que é diferente. Eu gostei. Estudos em Marcos. Aí, não sei o que eu estava falando. Ah, da maternalista, antimaternalista. Falei, mas agora sim faz sentido. Então, vamos lá. E para começar o nosso papo, Vera, antes de falarmos dos livros que você escreveu, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Vera leitora. Como é que a literatura e a leitura faz parte da sua vida? Desde quando? Se é algo desde a infância? Se você nasceu em uma família rodeada de livros, nos conte um pouquinho desse papel de leitora. Bom, desde a infância, com certeza. E até hoje, às vezes, eu vou em umas livrarias que eu gosto e encontro livros da minha infância. E livros infantis, meus. E compro, assim, bestamente, porque as minhas filhas já são grandes. E tem alguns que eu fico pensando, sei lá, netos podem gostar. E livros que já nem são mais, assim, best-sellers, mas estão lá, ainda resistem, né? E, mas sim, desde a infância e ao longo da vida, sempre, foi uma fonte de possibilidade de nomeação do sofrimento para mim, né? Eu acho que para todos é, mas para mim isso era muito claro e cada vez fica mais. Então, quando eu chego num ponto onde eu já não consigo mais estudar as coisas que eu tenho para estudar ou pensar as coisas que eu tenho para pensar, os livros são sempre um exercício de nomeação do inominável, né? De poder falar daquilo que a gente vive, mas não consegue pôr em palavras e que o poeta consegue, né? Então, eu acabei de ler, por exemplo, Vinco, da Manuela Savitsky. Sim. Se eu não errei o sobrenome dela. É que maravilhoso, eu super recomendo. E que me trouxe um monte de insights, mas sempre os livros, né? Agora pensando em algumas coisas que eu estou lendo no momento, mas eu leio mais de uma ao mesmo tempo. Acho que a gente faz isso, né? Cada um com a sua pegada poética. Mas os livros fazem parte da minha existência como ser humano, assim, que me dá condição de continuar, sabe? Seus pais eram leitores? Na sua adolescência foi como leitora também? Então, meu pai era muito leitor. A minha mãe, ocupada com seis filhos, eu acho que para ela sobrou menos tempo para isso, com certeza. E mais sempre a gente foi rodeado de livros. E mesmo quando não tinha grana para livros, tinha livros em casa, entendeu? Mas não tinha esse excesso de oferta que a gente tem hoje, por exemplo, com a Amazon e essas coisas. Então, os livros eram sempre mais difíceis de você adquirir, né? Então, a gente tinha, acho que até para essas condições, a gente tinha bastante livro em casa. E você conseguiu transmitir isso para suas filhas? Sim, sim. Era assim, a gente brinca que algumas livrarias de São Paulo eram quintais da nossa casa, porque a gente frequentava. Eu estava tomando café, elas estavam trazendo as pilhas de livros, dizendo o que podia comprar, o que não podia, enfim. Então, os livros sempre fizeram parte da vida delas, assim, muito... Elas têm relações afetivas com algumas livrarias, né? E... Só que a entrada da internet, que no caso delas foi um pouco mais tarde, porque uma tem 26, outra tem 23, deu uma atrapalhada nisso. E a gente foi... Imagino que bem mais tarde, né? É. O fenômeno hoje, né? E aí foram... Elas foram recuperando isso mais recentemente. Depois que teve aquele desbunde da internet, que a gente falava, pelo amor de Deus, vocês estão trocando os livros por isso daí. Aí elas foram retornando para a literatura, mesmo. Às vezes no Kindle, às vezes em papel. Sim. Mas sim, os livros fazem parte mesmo da vida delas. Que bom. Você até já adiantou um pouquinho, Vera. É uma coisa que eu ia te perguntar agora. Quando entrou a psicanálise na sua vida? Você já começa, né? O manifesto antimaternalista já na primeira linha, no primeiro parágrafo, contando que a sua mãe foi adotada. Você também comentou no livro que perdeu precocemente dois irmãos. Os temas que você estuda, que você pesquisa, que você aborda mais na psicanálise, tem relação também com as suas experiências pessoais? Então, eu diria que eu tenho uma certa forma de encarar a vida, desde muito pequena, que depois eu nomeei como, ah, talvez isso pudesse funcionar como psicóloga ou como psicanalista. Mas talvez pudesse funcionar como artista, pudesse funcionar de um outro jeito. Certamente a minha cabeça não serviria para engenharia, para matemáticas, para física. Isso aí estava proibido para mim, né? Já da minha índole, né? E aí eu fui encontrando essas formas da psicanálise. E aí, por ser uma pessoa que, então, se interessa pelo que acontece no humano, em mim e no outro, as produções humanas, né? Todos os fatos da minha vida foram sempre fatos que me moveram a querem saber mais. Então, a adoção da minha mãe, a questão da origem, a morte precoce dos meus irmãos, a questão da finitude, são temas que... São temas muito importantes para a psicanálise e para a psicologia. Então, eu não saberia dizer o que começa antes. Mas a forma como eu me volto para esses acontecimentos, ela se repete ao longo da minha história, né? Com um certo olhar que eu já tinha para as coisas. Eu acho que outras pessoas fariam outras coisas. Talvez melhores do que isso. Mas com esses dois grandes acontecimentos, eu fiz psicanálise, né? E a maternidade veio antes, esse tema de você, essa vontade, interesse de abordar o tema, veio antes de você ter, ser mãe ou não? Você acha que tem uma influência? Então, conscientemente, porque tem todo um subterrâneo inconsciente que a gente não sabe, né? Eu acho que ia chegar a pensar em ter filhos, que não era uma coisa bem espontânea para mim. Eu não falei, ai, quero casar e ter filhos. Não era uma primeira opção. Eu... foi acontecendo, né? Depois, hoje, eu acho que minha vida sem filhos não faria muito sentido para o tipo de pessoa que eu sou, né? A chegada delas, o projeto de ter filhos, realmente teve um impacto gigante na minha pesquisa. Eu diria que foi um dos fatores, sim, que me levou para esse tema recorrente, que é a parentalidade. Porque a psicanálise tem N temas, né? E no meu caso, a parentalidade é o que insiste. Então, eu acho que a chegada delas foi determinante nesse sentido. E falando em parentalidade, mais especificamente, Não maternidade, mas maternalismo, que é o termo que você usa aqui no seu livro, no título, logo de início. E eu acho que esse tema ainda é um pouco conhecido pelo público em geral. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que seria esse maternalismo e qual a proposta do seu livro, o Manifesto Antimaternalista. Então, o nome, ele leva a muitos equívocos, porque justamente a gente acha que é só mais uma expressão em cima da palavra maternidade. Não é. O maternalismo é realmente um termo usado pela história, sociologia, pela política, para pensar como ajudar as mulheres a exercer a sua função de mães. Então, o maternalismo é uma política pública, por exemplo, né? Na qual os governos vão pensar formas de ajudar as mulheres a exercer a maternidade. E essa forma de ajudar, muitas aspas para a palavra ajudar, ela é baseada numa certa ideologia. Então, o maternalismo é uma ideologia que eu me manifesto contra, porque ela dificulta a maternidade, ela dificulta a parentalidade, né? E ela leva, inclusive, a maternidade ao colapso, que é o que a gente assiste hoje. Então, o maternalismo é uma ideologia, é uma certa forma de entender a maternidade, porque a gente tem que pensar que a maternidade existe desde que o mundo é mundo, mas ela está submetida a diferentes discursos, assim como a paternidade está submetida a diferentes discursos. O discurso ao qual a gente está submetido é o maternalista, e ele é o que está sendo criticado aqui, né? Em defesa da maternidade, né? Contra o maternalismo, né? Sim. Eu peguei até uma aspa sua, que eu achei muito boa. Se a gente não pensa, se a gente não pensa as próximas gerações como uma responsabilidade coletiva, a gente perece, né? Porque fica toda uma responsabilidade da mãe, né? Na verdade, resumindo, é a mãe, né? É, então, as políticas maternalistas, que elas estão super em discussão hoje nos Estados Unidos, no mundo inteiro, elas são paradoxais, porque elas vão, tentam realizar, através das empresas, da filantropia, dos governos, formas de ajudar a mulher a realizar a tarefa de cuidar das próximas gerações. O grande equívoco aí, que eu desenvolvo longamente no texto, é imaginar que essa responsabilidade seja das mulheres e não da sociedade como um todo, né? E que eu brinco que é o marido que fala, hoje eu vou te ajudar a lavar a louça, como se ele não tivesse nada a ver com o serviço doméstico, a casa não fosse dele, não morasse lá, não sujasse. E aí ele vai, ao mesmo tempo que ele ajuda naquela loucinha, ele vai empurrando a mulher num lugar de extrema responsabilização, que é impossível de sustentar, né? É o que você falou, ajudar, né? Não é ajudar, faz parte, você também faz parte desse relacionamento, dessa vida, né? E parece que realmente, quando tá fazendo, ele tá sendo, ele é magnânimo, ele tá ajudando, olha, ele também faz de vez em quando, ele busca na escola, de vez em quando participa, né? Fica uma dívida, né? Você tá me fazendo um favor, né? Sim, não, que aí a gente vê que em casais gays que são pais, né? Pais gays, aí como é que faz? Quem que vai fazer toda essa tarefa, né? Aí tem que dividir mesmo. Então, tem que dividir, e às vezes os casais lésbicos, gays, homossexuais, eles têm funcionamentos muito de reprodução de modelos heterossexuais, porque não é que o casal... Quem é o homem e quem é a mulher na relação. Não, esse é horrível, socorro. Não porque a orientação amorosa seja por um homem ou por uma mulher, não importa. Se você estipula certos modelos de casais heterossexuais nos quais um serve ao outro, não dependendo, fica meio cristalizado que um tem que servir ao outro. Um cuida, cuida, cuida e o outro vive a vida louca, né? Então, esses modelos muitas vezes são reproduzidos em certos casais. A gente não tem referência, né? A gente não tem... As referências que eu tenho são de casais, na maior parte, heterossexuais. É, e daí cada um acaba representando um estereótipo, né? Exatamente. E às vezes esse estereótipo fica em casais lésbicos, por exemplo. Se você tem uma... Uma das mães é a genitora, que gestou em pariu, muitas vezes ela fica nesse lugar e a outra meio que não sabe qual é o papel dela, se ela é mãe mesmo ou não é. Ah, dessa é difícil. É, são coisas que a gente... São categorias que a gente tem que explodir na nossa cabeça para parar de tentar reproduzir o que não é para ser reproduzido. Entendeu? O cuidado deve ser pensado para todos os humanos entre si e não como uma especificidade da mulher, né? Sim. Muito doido. Uma maternidade é uma tarefa difícil, nunca foi fácil mesmo. E existem muitos desafios nessas jornadas que as mulheres assumem. Na sua visão de psicanalista especialista no tema, quais são os principais fatores que geram o mal-estar na maternidade e como a função materna pode ser exercida de uma forma mais saudável, satisfatória, mais leve? Porque, no fim, acaba sendo um peso também. Por mais que a pessoa esteja realizada, ela gosta de ser mãe, mas são mulheres que estão sobrecarregadas, exaustas, né? E tem como achar um meio termo nisso? Eu acho que os fatores, assim, de pronto, né? Eu pensaria... A ideia de que se trata de uma coisa instintual, dada para a espécie, então está garantida de fábrica. A ideia de que o amor pelos filhos vindo da mãe é um amor incondicional, coisa que eu ouço todo dia as pessoas falando, mesmo as pessoas que estudam psicologia, que também é uma super questão, né? A ideia de que só a mulher sabe, de fato, cuidar. Isso é um grande problema. Então, o cuidado da mulher teria uma qualidade. E eu acho que a gente tem que discutir um pouco isso, porque ele até pode vir a ter essa qualidade na medida em que a gente treinou para fazer isso. E os homens foram treinados para serem cuidados, não para cuidar. E cuidar se aprende, como tudo que é da ordem do humano se aprende. Então, a gente tem o know-how, a gente tem tecnologia, e a gente tem milhares de anos se ocupando de uma certa tarefa, né? Então, essa também é uma ilusão. Então, o bebê e a criança precisam da mãe, acima de tudo, porque só ela sabe dar aquilo. E no fim de... No fim de acabo, você vai ter que... Se nós somos as donas da matéria do cuidado, e a gente tem mil provas antropológicas de que não, que isso é uma coisa cultural, atravessada pela cultura, então, a responsabilidade no fim é das mulheres. Então, quando alguma coisa dá errado ou não é feita, ou, enfim, não sai acontento, é na cabeça da mulher que está a contabilidade. E a gente vive isso muito fortemente. Então, vai lá no pediatra e a criança não foi vacinada. O pai e o pediatra vão olhar para a mãe, como se a mãe não fosse CEO de uma empresa, entendeu? E, às vezes, o pai até fica em casa, mas se supõe que o pai vai uma vez na reunião da escola, e as pessoas... Uau! A mãe vai toda vez... Muito louco isso. Grupos de pais só tem mãe, né? Não, o grupo de escola não chama grupo da sala, chama grupo de mães, né? E isso vai criando uma situação que é a seguinte, mesmo quando você tem essas famílias nas quais a divisão é 50% logística, todo mundo faz a mesmíssima coisa. Por que as mulheres adoecem mais? Porque divide-se a tarefa, mas não divide-se a responsabilidade. Então, a mulher está no trabalho dela, ela está pensando, será que ele levou o casaquinho na escola? Ai, será que a lancheira... É muita culpa, né? E o pai está pensando, o que tem para hoje aqui do trabalho, entendeu? Porque ele sabe que, de algum jeito, foi criado um acordo implícito ali de que a mulher se responsabiliza, né? E isso que a gente chama de carga mental. E essa questão do amor incondicional que você falou, e até desse instinto maternal, isso realmente é uma criação cultural? Isso é uma criação cultural, né? E no livro eu mostro exatamente em que momento que se localiza essa criação histórica, né? Na passagem do século XVII para o XVIII. Até então, as crianças... A gente não tinha controle de natalidade como tem hoje, né? Então, as crianças que já não eram... Que sobravam um pouco na prole, né? Ela se trata de um... Eu cito a Badantere, a Elisabeth Badantere. Ela faz um estudo histórico de um período específico da França, no qual as crianças mal nasciam, elas já eram entregues para mães mercenárias das periferias de Paris. Tipo, de 21 mil crianças, 19 mil eram entregues para essas mães mercenárias, que iam cuidar na periferia, iam amamentar, e talvez as crianças nunca voltassem, voltassem mutiladas, enlouquecidas, não sabemos, né? Porque não se sabe o que se fazia com esse contingente a mais e os homens e as mulheres tinham uma vida pública muito intensa. Diferente a vida dos homens e das mulheres, mas as mulheres tinham uma vida amorosa, social muito intensa, então as crianças sobravam. Então, ela vai mostrando, porque a ideia de instinto é uma ideia para a espécie, né? É algo que se repete na espécie, que vem com a gente, né? Para todos os humanos. Então, você não pode ter períodos históricos de centenas, às vezes de milhares de anos, nas quais a espécie não respondeu da mesma forma em relação à prole. E ali ela pega só um recorte, mas a gente podia encontrar outros períodos no feudalismo, por exemplo, um recorte no qual, para a sociedade, era absolutamente normal que a criança, por exemplo, não participasse nem da própria festa do batismo. Ela nasce e já é entregue para a mãe mercenária e o pessoal faz a festa mesmo assim. E essas crianças morriam como moscas, né? E aí isso vira um problema de saúde pública, isso vira um problema de governo, vira um problema econômico. E aí o livro vai mostrando os documentos a partir dos quais a sociedade vai começando a se mobilizar para pensar o que faz com essa horda de órfãos largados, né? A Deus dará. E aí eles vão tentando saídas. Os textos são bem assustadores. Ah, manda eles para o exército, manda para as colônias, vamos dar um jeito nessa molecada. Eles chegam à conclusão que o único jeito é transformar essas mães mercenárias em páreas, né? Por isso que elas chamam mercenárias. E empurrar essas crianças de volta para o laço familiar e materno. É uma solução econômica, política econômica empurrada para o plano privado, né? E aí as mulheres vão sendo consideradas responsáveis por essas gerações e vão sendo cooptadas nesse lugar. Então é um livro muito interessante, o livro da Badantère, porque ele foi um escândalo em 1980, quando ela lançou. Nossa, imagina. E continua. Qual é o nome do livro mesmo? É o mito do amor materno, que em francês não é esse título, mesmo porque está errado, porque não é o mito do amor materno. O amor materno pode existir. Sim. É o mito do instinto materno. E ela mostra exatamente quando ele surge. Então a ciência, a pseudociência vai dizer não, as mulheres têm que cuidar das crianças porque é instintual. É uma montagem isso daí. A gente está exatamente no momento em que as mulheres estão começando a reivindicar a igualdade, a fraternidade, né? Os ideais da Revolução Francesa e querem estar junto aos homens. Como é que você consegue isso, né? Então elas são, com a ideia de instinto materno, você diz, não, mas nós somos diferentes. Vocês têm uma competência que a gente não tem e a boa mulher é aquela que cuida dos filhos. Então entra a questão moral, entra a questão pseudocientífica, né? É isso. A questão é se perpetuando, né? E no fim virou... Que doido pensar como era antes, né? Talvez não tinha esse laço tão forte, a mãe conseguisse se desfazer do filho de forma tão fácil, né? Porque é cultural, porque esse laço ele não está solto no espaço. A gente pode estabelecer laços extremamente fortes, extremamente frágeis, mas eles são atravessados por certos valores culturais. Então, por exemplo, essa mãe que entregava para a mãe mercenária, ela não era criticada, porque era a mãe, o pai, a família entregava. Era um hábito. Elas não eram consideradas mães ruins. Não tinham sofrimentos, será? Podia até ter, mas... Escuta, a gente também não cuida tão bem das nossas crianças, assim, como a gente pensa. Aí você falou, por exemplo, que hoje em dia você não consegue... A sua vida não teria muito sentido se você não fosse mãe, se não tivesse suas filhas, né? Isso foi também uma coisa... Por conta da vida que você tem hoje em dia, porque não é algo natural seu, ou seria algo natural seu. Então, não. O que acontece, eu acho que aí já é uma outra questão, é que nós humanos, nós nos identificamos com as pessoas que nos criam, né? No caso, papai, mamãe, vovô. Sim. E nós nos identificamos, significa que nós, em alguma medida, queremos ser como eles. Então, uma das primeiras formas de identificação é, bom, o que é ser como papai e mamãe? Ser um homem, ser uma mulher, ter filhos, obviamente, porque se você tem pai e mãe, você é filho de alguém. Então, esse lugar pode ser uma fonte de identificação profunda, querer ser pai e mãe como os meus pais e a minha mãe. E, no caso, e pode ser aversivo. Eu não vou querer ser pai de jeito nenhum, porque a experiência que eu tive com os meus pais foi péssima, por exemplo, né? Mas são formas de identificação. E ser pai e mãe é uma atitude absolutamente narcísica. Porque você vai pôr no mundo alguém que é um mini-me, né? Alguém que está condenado a te amar. E a gente morre de orgulho quando é mini-me, né? É, ainda. E que está condenado a te amar e que nunca ninguém vai te olhar com aquele olhar de paixão como um filho olha porque ele precisa de você. Então, tem toda uma questão narcísica na maternidade, na paternidade, toda uma coisa identificatória. Isso não está dado instintualmente, mas isso faz parte da nossa constituição. Então, a resolução disso vão ser pessoas que querem ter filhos, pessoas que não querem, pessoas que querem ter filhos têm, depois se arrependem, pessoas que não têm, se arrependem. Então, aí o cadáver é imenso. Eu vou só adiantar uma pergunta aqui porque era relacionada a isso e eu queria muito... Era uma coisa que eu queria muito te perguntar. Sobre a decisão de ter ou não filhos, né? Eu acho que até um certo momento da vida, digo, a vida dos anos e tal, era uma coisa meio que natural e esperado, né? Você forma uma família, vai ter filhos, né? E era estranho se alguém não tivesse filhos. O papel da mulher, né? É. E o papel até do pai, como que eu não... Será que ele tem algum problema, né? Se a pessoa não tem filhos, acho que alguém tem algum problema e tal. E acho que na grande maioria das vezes é uma coisa que você não sabe dizer porque eu tenho três filhos, né? No fundo, eu nunca parei para pensar qual é a razão de eu querer ter os filhos. Não, mas eu sempre quis ter filhos. Também não imagino a minha vida sem meus filhos. E eu tenho uma amiga que é muito questionadora, assim, e ela também tem um filho e ela adora trazer esses debates, assim, e ela sempre fala eu tive por quase que... Não posição social, mas por uma coisa que é meio que o caminho natural. E ela fala eu acho que as pessoas deveriam pensar como uma coisa mais racional, tá? E você também tem até uma frase sua, né? A decisão pode ser irracional porque os desejos são irracionais, né? E você acha que deveria ser uma coisa mais racional? Ter ou não filhos ou não? A gente não tem. Isso é que nem fala você deveria gostar de homem ou de mulher. É racional porque a gente decidiu que a heterossexualidade é o certo. E daí? O desejo, ele escapa absolutamente dessa racionalidade. Eu só diria que, assim, não é natural, é naturalizado. Tá. A gente naturalizou alguns comportamentos como se eles fossem normais e corretos e esperados e não para pra pensar neles mesmo. Mas, é claro, toda cultura vai naturalizar seus comportamentos e é assim que se faz. A gente não pode ficar sem os ditames da cultura. Só que a nossa cultura é uma que tá sempre se repensando e questionando. Será que é assim mesmo? Será que sempre foi assim? Será que não mudou alguma coisa? Será que a gente não pode mudar? Fazer uma coisa mais justa? Em relação ao desejo de ter filhos, eu diria, a gente tem até por essa naturalização de que a mulher só fica completa se ela for uma mãe. A gente tende a falar, bom, eu vou ter filhos. Então, quero ter filhos. Isso na ordem da vontade, do manifesto. Na medida em que a sociedade vai avançando, as pessoas podem dizer, mas eu não quero e não tem nada de patológico porque isso não é natural. As pessoas falam assim, mas será que eu quero? Ela começa a se questionar. Agora, uma coisa é, eu quero ter filhos ou não quero ter filhos que é no plano manifesto, que é no plano da vontade. E outra coisa é o desejo inconsciente. Então, eu vou dizer uma coisa que é um pouco perturbadora, assim, você só vai saber mesmo se você queria ter tido filhos depois que você os teve. Porque o desejo, não tem volta. O desejo, ele é a posteriori que ele se revela, não é a priori. Você faz uma aposta, ah, eu quero muito casar, você casa, não. Ah, eu quero muito, não, não era isso, né? E às vezes, entre essas coisas, estão os filhos também. Então, uma certa dose de arrependimento a gente sempre tem. Eu acho que faz parte, assim, ah, quando eu era, tudo bem. Eu brinco que a gente se arrepende só uma vez por dia de ter tido filho, né? Quando eles deixam a gente na mão, não respondem o WhatsApp porque você está preocupadíssimo. quebra uma coisa toda e você fala, ah, Jesus, como era bom a vida de solteiro. Mas tudo bem, porque as relações não são de amor incondicional, né? Claro, elas são relações humanas, né? Agora, tem pessoas que se arrependem de fato de ter tido. Quando a pessoa se arrepende de não ter tido, também tem uma fantasia de vida paralela. Ah, se eu tivesse tido na vida... A gente sempre tem uma vida paralela. A partir de uma certa idade, a gente fica assim, ah, né? Poderia estar morando em outro país com outra pessoa, fazendo outra coisa. É um mundo paralelo que eu não escolhi, né? Mas é sempre... São sempre as razões inconscientes que contam mais que tudo, né? Eu me questiono bastante. Hoje em dia, eu não sei. Eu achava que eu ia ter filho, aí ficou essa coisa, gay, 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 gay. Mas não mudou o poder ou não ter filho na minha cabeça. Assim, a decisão não está relacionada a isso. Mas, para mim, o que me impactou muito foi depois que eu vi minhas irmãs tendo filho e eu vi o quanto a vida delas mudou. E o quanto a vida delas hoje em dia é em função dos filhos. Talvez tenha uma pressão maior, eu não sei, até essa peso de ser mulher, mãe, mas é em função dos filhos, né? Isso me dá um pouco de aflição. Porque é uma mudança, assim, eu falo, será que eu estou pronto para abdicar de tantas coisas? Eu sei que se eu tiver filho, vou, tá pronto, mas será que é isso que eu quero? Porque não tem volta, né? Depois que você tem. nossa, é difícil isso. E muda muito mesmo a vida. É outra vida, é outra vida. Com outras alegrias e outras tristeiras. Mas é isso, minhas irmãs falam, eu não imagino hoje minha vida sem ele, sabe? É um amor que depois você conhece e não consegue falar, não, vamos voltar. Isso porque não tem como, né? Estou só refletindo. É que nem casar ou não casar, só que sem o divórcio. Nossa. Isso, vai ter muita terapia esse do futuro. Você tem tempo ainda para pensar. É, pelo menos isso, a gente não tem muito relógio biológico para isso. E, e Vera, uma coisa que eu acho interessante de a gente falar, até você falou da questão do narcisismo, e recentemente eu venho, venho nas redes sociais uma tendência, uma trend até, eu acho, assim, das pessoas falarem que as mães são narcisistas. Não, e aí tem vídeo das crianças, das adolescentes, que mesmo adultos, adultos, eu falo assim, não, porque eu tive uma mãe, tenho uma mãe narcisista, tive uma mãe narcisista, e como isso me impactou e tal. E eu acho que também tem uma falta de conhecimento do que seria uma mãe narcisista, se é que eu posso chamar isso. E cadê os pais nessa história, né? Nunca vi ninguém falar de pai narcisista. Explica um pouco, o que seria uma mãe narcisista, e por que as pessoas estão querendo culpar as mães, agora, dos seus defeitos, e dos problemas na vida. É, eu acho interessante, eu acho interessante a palavra agora, que essa mãe narcisista, ela surge justamente no momento que as mulheres começam a falar o lado B da maternidade, começam a questionar a idealização, começam a falar do não desejo de ter filhos, elas são contemporâneas essas ideias. Então, parece uma espécie de backlash, assim, tipo uma coisa que retorna. Agora, é claro, gente, a gente tem que entender, e eu entendo que tem muita gente que pegou esse guarda-chuva filho de mãe narcisista, quase como um nome para chamar de seu. O que que eu sou? Eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou filho de mãe narcisista. Isso virou uma... Virou um rótulo para a pessoa, e aí fazem as comunidades nas quais trazem os sofrimentos, né? Pega, assim, esses livros nos quais aparecem os manuais de transtornos, né? Que vão classificando os transtornos mentais, e vão pegar patologias narcísicas como uma categoria que a gente questiona para caramba, e vão aplicar as mães narcísicas. Então, vejam, é uma curva de rio de equívocos, e que as pessoas... Bom, eu tive uma mãe abaixo da média, péssima, psicopata, formem grupos para falar disso, não tem nenhum problema, mas criar uma categoria mãe narcisista é extremamente ideológico, e parte dessa ideia maternalista elimina o pai. Muitas vezes, se a gente for pensar que os lares brasileiros, 51% é encabeçado por mulheres, 15% só tem elas. Cadê os pais? Até para você se queixar. Às vezes o pai narcisista é aquele que não estava lá. Sim. Então, o narcisista é que não ficou. Então, eu questiono muito isso e apanho muito toda vez que eu falo isso. E falando agora de educação, eu vi numa entrevista até você falando que os pais se preocupam tanto em se especializar para criar e educar os filhos, e são manuais do que fazer, não fazer, tem um milhão de coisas para poder potencializar, para eles poderem garantir o futuro e que tira a espontaneidade até dessa relação entre pais e filhos. No fim, os filhos precisam performar já desde pequenos. Aula de tudo, um milhão de coisas fazendo, mil atividades. E esse conflito acho que ele vale tanto para os pais quanto para os filhos. Os filhos, porque você se sente impressionado, os pais também querem garantir um futuro para os filhos, normalmente. como fugir dessa armadilha? Porque no fundo, acho até que na maioria dos casos não seja nem no sentido ruim. Os pais querem garantir que o filho tem uma vida melhor do que ele teve ou poder, achando que está oferecendo melhor pesquisando e fazendo tudo isso, mas também ao mesmo tempo gera uma ansiedade nessas crianças que também às vezes não conseguem nem ter tomar decisão sozinha, tudo meio que precisa do pai também junto. Então, eu sou uma pesquisadora da parentalidade, mas esse termo é um termo também muito problemático porque a ideia de parentalidade ela surge justamente e a gente questiona muito, a gente tem um livro sobre essa questão da parentalidade só sobre o termo, a gente questiona muito porque ele foi usado primariamente para falar de como capacitar pais e mães, como dar o caminho suave para que os pais e mães sejam eficientes na produção ali de uma parentalidade acima da média, né? Então, é tudo em cima de uma certa performance que você vai aprender com o especialista, né? E esperando que o teu filho também tenha uma certa performance que vai vir como retorno desse investimento e esse investimento é cada vez mais caro porque junto com o especialista então vem os livros, vem as lives, vem os produtos, vem tudo sendo usado para te dizer como faz esse negócio aí, né? É tanto que eu tenho um livro que chama Criar Filhos no Século XXI que todo mundo falava, Vera, fala sobre o seu livro Como Criar Filhos? Eu falo, gente, se tem uma coisa que o livro não tem é o como, que a questão é essa, não tem como. Criar Filhos é uma reflexão perene de que não há garantias, né? Sustentar que não, há garantias e que você pode fazer e que os filhos estão condenados a pegar o que você propôs para eles e fazer diferente. A nova geração, ela tem que se opor em algum momento à geração anterior. Então, muito frequentemente, todo aquele investimento teu, o filho vai passar por uma longa crise na qual ele vai desbancar tudo aquilo e vai fazer outra coisa e talvez depois ele descubra o que ele quer fazer. Mas então, a própria ideia de parentalidade, do jeito que ela é colocada hoje, ela é totalmente dentro de um modelo neoliberal. Eu vou produzir um filho assim, eu vou realmente correr atrás, oferecer tudo aqui, né? E aí ele vai sair desse jeito. Isso está levando a grandes equívocos. A gente tem uma geração de crianças extremamente deprimida, de crianças que estão com atividade, por exemplo, de fazer provas nas escolas, tem o dia especial das crianças ansiosas para fazer prova em outro dia. São crianças que estão se medicando muito, muito ansiosas, com automutilações, com suicídios, também atravessados por outras questões, mas também por esse imperativo da performance, que esvazia a qualidade espontânea das relações. Sim. Os erros dos pais não são ruins. O problema é um pai que é praticamente um CEO da sua casa, uma mãe que é um CEO tentando fazer... As tiger moms, que são aquelas que ficam ali para ser os melhores. Exatamente, fazendo a gestão ali, como se a família fosse uma empresa e o produto fosse o filho. Sim. Isso é muito preocupante. Tem muitas características de mães. Tem uma outra que eu também descobri no TikTok, que é almond mom. Uma coisa assim, almond mother. Que é a mãe, que ela é aquela mãe super saudável, então só come coisa saudável e não sei o que. Eu acho que isso gera na filha uma pressão estética. Então, aí tem os vídeos, tipo, minha almond mother no fim de semana, a mãe comendo salada, assim, a filha comendo... As mães realmente estão sendo, né, classificadas. E você falando isso das novas gerações, eu percebo isso no próprio escritório, com os estagiários, as levas de... Novas gerações de estagiários que estão vindo com muito mais... Não frágeis, não sei se essa é a palavra certa, mas sensíveis, eu acho, sabe, assim, eles têm crises com muito mais frequência, essas histórias, eles não sabem lidar com frustrações, com a pressão, isso me dá um pouco de desespero, né, essas histórias de crianças que se... Cada vez mais, não que isso não existia, mas que se automutilam, que tentam tirar as próprias vidas, crianças depressivas. Aonde a gente está indo isso? Para onde? Como, talvez, parar essa situação? Eu acho que o grande modelo que está colocado aí, que as pessoas falam, ah, não deixa a criança se frustrar e fica desse jeito, eu acho muito simplista, porque, na verdade, o que se passa é que existe um modelo de satisfação permanente, né, e de não deixar a criança sofrer, porque o sofrimento seria uma coisa passível de ser eliminada da vida, né, então, ah, você não passou de ano, ah, mas não fica triste, porque a gente vai viajar, você vai viajar para o exterior um tempo e esparecer um pouquinho, ah, você levantou com o seu namorado, não, você arranja outro amanhã, ah, você perdeu o seu celular, a gente compra outro, e fala, ah, Vera, mas você está dando exemplos de pessoas muito, que têm condições financeiras, mas as outras também estão premidas por essa fantasia de que se ficou sem, eu tenho que arranjar uma outra coisa, que a criança não pode sofrer, se a criança não pode, se sofrer, está deprimida, né, então, de novo, quando você pensa nesses manuais de desordem mental, eles vão dizer, né, que vão classificando os comportamentos humanos, vão dizer que depois de duas semanas, o DSM, por exemplo, vai dizer que depois de duas semanas sofrendo pela morte de um ente querido, você já pode entrar com uma medicação, então, a gente vive uma sociedade que medica o sofrimento, que confunde sofrimento com adoecimento, nós estamos extremamente medicados, o que que é a mensagem que vai junto com isso? Se você sofrer, você vai explodir, se você entrar numa bad vibe, se você passar por algum, se o teu namorado romper com você, você vai ter um ataque, né, ao invés de sustentar, não, bicho, é isso mesmo, tá triste, é, levou bronca do chefe, acontece, entra na fila, pega a senha, porque todo mundo leva a bronca do chefe, quer dizer, é como se tivesse que logo trazer uma compensação, porque senão, a gente não vai aguentar, os pais, eles, eles não estão ali para tirar, tirar os desafios, eles estão ali para estar junto e falar assim, bicho, vai, ah, você não conseguiu paciência, tenta de novo, tenta de novo, né, quer dizer, e os pais estão achando que eles têm que ir na escola e resolver lá o problema que a criança teve com o coleguinha, resolver o problema que teve com a professora, não, a criança resolve dentro da escola, né, e o pai dá colo quando volta para casa, entendeu, agora, essa confusão está fazendo essa geração ter muito medo da vida adulta e eles chegam e empacam, né, aí vira os nem-nem, nem trabalha, nem estuda, porque, é o nome dessa geração, falar em nomes, né, que é uma geração que fica com medo de enfrentar a vida sem o pai, mãe, helicóptero que fica em cima o tempo todo, porque se você está em cima do teu filho o tempo todo, desde o parquinho, né, que você não pode subir no brinquedo que vai machucar, o pai e a mãe ajudam tudo, quando você vai para o mundo, cadê essas figuras? E eles ficam super inseguros, super desprotegidos. Eu li um livro um tempo atrás que chamava Como Criar um Adulto, e ele foi escrito por uma pessoa que ela era, a pessoa que era responsável pelas admissões dos alunos em Stanford, e que é uma das faculdades mais difíceis de se entrar, nos Estados Unidos, tal, e daí ela faz um livro contando, assim, casos do que ela via no dia a dia, ela fala, pensa que, assim, 18, 19 anos, 20 anos, jovens na faculdade, às vezes, dependendo da nota, vinham os pais ter reunião para entender o que estava acontecendo, e falou que é um... Isso é exemplo acabado. É, e daí, e falou que tem um fenômeno muito grande nos Estados Unidos com essa coisa de você, de transtornos de ansiedade, ou de atenção, de tomar remédio, e daí, como muitos já estão tomando, virou meio que uma coisa que todo mundo vai ter que tomar, porque senão você não compete, impede igualdade. Então, os pais pagando para conseguir atestados, dizendo que o filho tem algum tipo de transtorno, sendo que ele não tem, para garantir que o filho vai ter mais foco para poder estudar, porque senão, como é que ele vai competir com outro que tem esse problema e que precisa tomar o remédio? Então, eles acham que esses pais, para proteger o filho, para poder... É, o déficit de atenção, né? É, a medicação te dá um foco excepcional. Que te dá um foco excepcional. E daí que as faculdades todas, você chega às três da manhã, a biblioteca lotada, todo mundo toma remédio, mesmo que ele não precisaria, porque os pais, dos que não precisam, acham que eles têm que tomar, senão eles não vão conseguir competir com os outros. É a medicalização, é a patologização e a medicalização da vida, né? É. E... Eu sinto que... Eu acho que eu fui um pouco finalzinho da última geração que você salvou um pouco. Eu ainda tenho resquícios, eu tomo remédio, eu sinto que eu também não fui muito preparado para saber lidar com derrotas e tal. Meus pais são bem atenciosos, mas eu também fui um pouco da geração dos anos 90 que era mais caótica e podia tudo assistir TV do Gugu, banheiro do Gugu lá. E eu vejo isso muito com as minhas irmãs e meus pais, Vera, o contraste realmente da forma como cuidar dos filhos. Assim, minhas irmãs, em muitos momentos, tendo conflito com meus pais, porque assim, não, a forma como vocês faziam está errada, porque hoje em dia tem estudos que isso não pode dar bronca, não pode brigar, não pode pôr de castigo, não pode falar não, não pode isso. E aí tem aquelas pessoas que são especialistas, conforme as redes, que nem sei se não devem muitos delas ser especialistas. Então eu acho que está nesse momento assim de uma mudança muito grande que os pais estão perdidos um pouco, né, por isso que eles querem um livro como criar o filho no século XXI. Eles não estão sabendo de onde tirar a informação, porque as coisas mudaram mesmo, né, a maneira como você educava, como eu fui educada é diferente de como eu estou educando meus filhos, as coisas estão mudando mesmo. Sim, mas as coisas, eu acho que a questão é um pouco mais, as coisas sempre mudaram. Pensa os pais dos anos 50, se havendo com as crianças dos anos 60, revolução sexual, crianças dos anos 70, que já era hippie, papá, molecada dos anos 80, disco, então as gerações, elas sempre vão se, vão, é aquilo que eu até falei, né, uma geração, ela sempre se opõe à geração anterior, ah, os pais foram muito rígidos, agora a gente vai liberar geral, ah, eles foram muito liberais, agora a gente vai fechar. O que acontece hoje, que a gente tem o atravessamento da internet. É, eu acho que isso é um caos. Então a internet, ela fez com, todo mundo acabou usando a internet como Dr. Google, né, um ego auxiliar, então você, você não quer mais ouvir nem a você mesmo, nem aos seus pais, nem aos seus amigos, você quer ouvir o Dr. Google, e que fala genericamente sobre a existência. E você vai tentando encaixar aquilo que é genérico e empurrar pra goela abaixo pra ver se funciona pra você. Em todos os âmbitos da vida. Então agora pode ter relação aberta, então tem que ter. Agora, você pode sair do armário, então você tem que sair do armário. Mas escuta, mas eu não gosto de homem, eu não gosto de mulher não. Você é careta. Como assim, você é careta. Então aquilo que vira liberdade, se torna imperativo, e o imperativo vai empurrando esses pais. O que eu vejo é o seguinte, quando você se torna pai e mãe, você é sempre marinheiro de primeira viagem. Você só vai saber fazer provavelmente quando você for avô de alguém. Mas aquilo ali, é tudo boi de piranha, você tá aprendendo e fazendo, né? É na tentativa e erro ali. Exatamente. Então você tem os teus modelos dos pais, que algumas coisas servem, outras coisas são aversivas. E você vai descobrindo ali, vendo o que você consegue fazer. Ai, tem que deixar chorar pra dormir a noite inteira. Eu não aguento deixar chorar, então vou pegar. É de verdade. Você vai descobrindo quem você é. Essa geração de pais, ela tá muito desautorizada. Porque ela acha que ela tem que seguir um manual. E ela para pra, assim, muito pouco pra olhar pra si mesma. E fala assim, putz, talvez essa coisa não esteja dando certo. Talvez isso não seja pra mim. Eu acho que não dá muito espaço pro próprio instinto, né? Não pro instinto, mas pros próprios... É, não é instinto. Deixa eu me corrigir aqui. Mas eu acho que você quer dizer... Mas pra se ouvir, pra sentir, né? Eu acho que é importante a gente pensar que quando você usa instinto, aí eu entendo, você tá dizendo que a gente usa uma palavra incorreta, mas pra dizer assim, pro próprio sensibilidade. Que vem de dentro. Sensibilidade, é. Pra próprio, assim, ouvir o corpo, assim, ouvir... As suas próprias emoções, o que você tá sentindo quando você faz aquilo. Aquilo que é intuitivo em você. É intuitivo, né? Isso, não é isso. Então eu não tô te corrigindo pra ser... Não, não. Mas eu acho importante a gente saber essa diferença. A gente também usa o instinto, de alguma forma, não. A técnica, né? Você fala assim, putz, tem que deixar chorando. Meu, eu não consigo, nunca consegui deixar minhas filhas chorando no berço. Eu ia pegar, ia fazer do meu jeito. Fazia o que dava pra fazer. Isso que tem que ser resgatado, né? Um pouco da tua experiência pessoal, um pouco da troca com os mais velhos também. Mas também com o teu filho, porque cada um é de um jeito. Você vai ter três, você teve três, né? Cada um se educa de um jeito, bicho. Não dá. Tem um que você fala, me conta o que aconteceu na escola, por favor. Ele não fala nada. E o outro fala, não me conta, eu não quero saber. Você fala demais. Já deu, já entendi. Foi ótimo. Não, porque mãe que eu vi, não quero saber o que você fez com o seu namorado. Sabe assim, então você não é a mesma mãe pra três filhos, né? Sim, com certeza. Então esses manuais, eles estão, que estão agora acessíveis num clique, eles estão pirando mesmo a cabeça dos passos. E tem muita fake news, né? Muita, muita bobagem. Gente, cada bobagem, socorro. Sim. Eu já ouvi uma mulher falando, não, porque as roupas que a gente usa, elas imitem energia, então o poliéster tem energia zeta. A gente fala, as pessoas caem nisso, a gente tá comprando roupa por causa disso. E Vera, a gente falando de psicanálise, tem um livro recente, né, que tá dando o que falar, acho que até já sai um pouquinho das manchetes, mas que veio questionar algumas pseudociências, na palavra dos autores, que seriam vistas como pseudociências e que não teriam embasamento científico, dentre elas a psicanálise, aí coloca junto com astrologia e tal. Como é que você responderia pra alguém que, e são livros escritos por médicos, cientistas, como é que você responderia pra alguém que diz que a psicanálise não é uma ciência, não teria embasamento científico? Então, esse livro que você se refere é escrito por um jornalista e pra uma cientista, né, eu responderia uns 100 anos de pesquisa, de estudo, de reflexão da psicanálise que tá acessível, hoje graças à internet, porque a internet tem um lado bom também, e que eles não se deram o trabalho de pesquisar, né, então tem, a gente, nesse caso aí, toda a interlocução desses autores foi uma interlocução com jornalistas, não foi feita com psicanalistas, a gente tem um vídeo só de um psicanalista que traz todos os estudos da Nature, de várias pesquisas que são feitas pra pensar o paradigma de ciência da psicanálise e que não foram levados em consideração nesses estudos, nesse livro, no caso, né, e que vão revelando uma falta de pesquisa básica pra ser escrita, tá? Então, teria que levantar aí todas essas pesquisas que estão sendo feitas, só que tem uma questão mais central aí, Pedro, é, então, já existem estudos e saem cada vez mais estudos sobre a psicanálise, né, sobre a efetividade da psicanálise, sobre a ciência psicanalítica, mas, existe uma questão que eles não levam em consideração que é o fato de que o próprio conceito de ciência está em questão. O modelo de ciência que serve pra matemática não necessariamente serve pras humanidades, então, a gente pegar um modelo só como paradigma de ciência já é de uma tacanhense bem considerável. Então, quando a gente fala assim, a psicanálise é uma ciência, de que ciência a gente está falando? Né? Acho que a grande questão da psicanálise, bom, as terapias, as ciências humanas, como elas comprovam a efetividade do seu modelo? Essa é uma questão que está, que está sendo pesquisada, né? Então, você não pode sair escrevendo um livro dizendo isso aqui não existe sem fazer liçãozinha de casa e ir atrás dessas pesquisas que mostram isso, inclusive, nas revistas que são consideradas os ícones do que a gente chama de ciências hoje. Então, eu diria que vai estudar. É, eu acho que até o próprio título do livro, Quanta bobagem, eu acho que é quanta, que bobagem? É, o livro já se auto-intitula, né? É uma bobagem. Eu não achei meio agressivo. Deixa eu falar só. Você postou, agora essa semana, repostou, uma notícia da questão que nos Estados Unidos 41 estados estão processando a meta por viciar e prejudicar a saúde mental dos jovens. Como que você vê esse papel das telas na vida de crianças e de jovens? No começo, você contou um pouquinho das suas filhas, né? Que elas entraram depois nisso, mas eu tenho filhos pequenos e eu vejo que é meio que uma luta, assim, eu sou super chata com tela, então eu fico, tudo tem limite de tempo e assim, eu sou realmente chata. Mas eu fico vendo e acho que, eu fico impressionada que a maioria das minhas amigas até ficam, por que você se preocupa tanto com isso? Qual o problema? É só um joguinho e tal? E eu queria saber o seu... Acho que nem só dos filhos, né? Hoje em dia estão os próprios adultos. É, eu acho que é. A gente fala muito das crianças, mas os adultos também, né? Ficam o dia inteiro. Então, a gente está... Nós somos testemunhas de uma revolução, né? Porque a entrada das telas é uma revolução na história da humanidade, ela muda a subjetividade, muda o nosso cérebro, muda as nossas relações, muda absolutamente tudo. Então, nós ainda lembramos alguns de nós de um antes. Essas crianças hoje já não lembram mais. Meus filhos não vão saber como era antes de ter a tela. Exatamente. Que loucura. É uma loucura. Então, assim... E aí você tem, por exemplo, é tipo, antes da luz elétrica. Então, não tem mais como voltar e agora não vai ter mais luz elétrica. Não existe. E pra eles, isso é de uma naturalidade como a luz elétrica, né? Então, como a gente ainda tem essa lembrança, essas telas não foram feitas pelo bem da humanidade pra revolucionar, né? São produtos pra vender e viciar. A gente já sabe hoje que a tela vicia mais, que as redes sociais, enfim, esse acesso à informação vicia mais do que todas as drogas conhecidas até então. Uau. Todas as drogas, né? Então, o cérebro humano, ele fica mais viciado na tela do que em qualquer outro tipo de droga, tá? Então, o que a gente tá fazendo? A gente deu esse trem na mão das crianças, a gente empurrou elas pra isso. Oferecemos desde muito pequenas, compramos, né? Presentinho de Natal. Depois, na pandemia, a gente tacou elas na frente da tela de noite. Se vira, é seu que me deixa. A gente foi pra tela de noite também, né? E como juntaria com a questão do maternalismo, né? Como a maternidade tá em colapso, porque a gente não consegue cuidar das gerações vindouras do jeito que a gente gostaria, porque não dá no estilo de vida que a gente leva e colocado só na mulher. também virou babá, né? Também ocupa um pouco ali a criação das crianças. A gente sabe também que os aparelhos, eles são egos auxiliares. Hoje, a criança, ela não tem uma relação só com o aparelho no sentido de informações. Já tem estudos que vão mostrar que a criança usa quase como um amigo, porque se ela beijou na escola e quer conversar, ela manda lá beijar na escola. Aí aparece milhões de informações e pessoas e grupos. Primeiro, relação sexual. Aparece pornografia, tudo. Briguei com a minha amiguinha. Ela joga lá e quer saber o que a internet fala sobre isso, entendeu? Então, é um assunto super complexo que a gente tá vivendo em tempo real e tentando regular. Então, tem uma geração boi de piranha, né? Que se prejudicou e ainda está se prejudicando muito com as redes. Eu vou comentar isso. E a gente tem que correr atrás pra regular. Sabe o cigarro? Quando todo mundo podia fumar, que tinha um chocolate que chamava cigarro e a criança era ficar aqui. E hoje, pra você comprar um cigarro, você tem que ser maior de idade. Tem toda uma campanha e isso diminuiu o uso do cigarro. Tem a foto lá das pessoas. Exatamente. Então, a mesma coisa que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que regular o uso disso aí. Quando eu digo que a gente já sabe que prejudicou e que tem uma geração boi de piranha, a gente sabe que nos estudos sobre adoecimento na infância, a entrada da internet, ela é uma variável. a partir do smartphone que fez com que todo mundo tivesse acesso a um computador na palma da mão, né, individual, ela já, ela é fator de risco e aumentou já reconhecidamente o número de suicídios, ansiedade, depressão, automutilações e transtornos alimentares, principalmente nas meninas. a partir da entrada da internet. Então, não dá mais pra dizer ah, isso aí não faz nada. Não, a gente já tem essa quantidade nesses efeitos pesquisado, né? Então, estamos correndo atrás pra regular e fazer isso que você faz. Não, não pode. Ah, mas você é chata. Ah, eu sou a pior das mães. É isso aí. Vamos lá. Eu tenho aquele, eu tenho no, eu coloco o limite de tempo, então, e eu ainda fico sabendo quais, eu dou o limite de tempo por aplicativas. É um aplicativo isso? É, é no próprio tablet, assim, daí você coloca, e assim, eles querem, sei lá, eu quero um joguinho tal, daí tem que ver um pedido no meu celular, que eu dou o tempo. Sério? E eu escolho 15 minutos, meia hora, tipo, eu clico, e exatamente no aplicativo, não é em tudo. É no próprio? Ela quer entrar na internet, daí vem assim, que é a internet, daí eu clico, no meu celular, se eu tiver aqui, eu coloco. Daí volta, daí minha filha vai colocar o site, vai entrar pra mim. Não. Eu tenho que autorizar o site. que ela vai olhar. É no próprio? É pede? É, e vem tudo pelo meu celular. Só pensando junto com vocês, olha a trabalho, você tá trazendo um modelo super interessante de controle. É, mas eu tenho que administrar três. Dá um trabalho enorme, se você tivesse algum tipo de trabalho, outros trabalhos, você não poderia parar pra ver isso, né? Você faz, provavelmente, se eles estiverem com outra pessoa, com o pai, com a avó, talvez não faça isso, se não estiverem com você. Não, porque ninguém sabe a senha, só eu. Então, só vem pra mim. Então, o que que acontece? Essas ferramentas, é o que a meta argumenta, nós fizemos cem milhões de ferramentas maravilhosas. Escuta, mas quem que vai administrar essas ferramentas, entendeu? E vai se tornando impossível. E outra coisa, quando você para, ele para de usar o joguinho, ele chega, mãe, o que que eu vou fazer agora? Tô com tédio. É, você entende? Os meus já falam, eu estou entediada. Exatamente. Pegue um livro, desenha. Inventa alguma coisa. Então, tem toda uma cultura que tem que ser modificada aí, e para que a sociedade civil, para que os pais, as mães, os educadores, enfim, lutem contra esses aparelhos no nível da regulamentação mesmo, né? e se conscientizem de que tem que fazer isso. Tem que controlar. Como proibir nas escolas, né? Tem uma série de coisas que a gente pode pensar junto e decidir e resolver para o bem da próxima geração, porque eles estão se matando, basicamente, né? Quer dizer, não é pouca coisa isso. A gente acha que eu vou ficar com os cachorros e gatos. A gente está bem apertado de tempo, mas caminhando para o fim aqui. O podcast daria um livro, por isso a gente queria saber, Vera, de alguma história sua, da sua vida, dos seus pacientes, alguma coisa que vem na sua cabeça, assim, agora, que você acha interessante que daria um livro, uma história diferente, emocionante, feliz, alegre, triste, barraco. Uma história que eu li, você diz? Não, que você viveu. Alguma que você viveu. Você tem alguma história que você queira compartilhar, seja, sei lá, durante a sua formação profissional, com seus filhos. Uma história marcante. Uma história que vem na sua cabeça, assim. Bom, eu vou falar que, bom, a história marcante da minha vida deu um livro, né? Que é o Manifesto Antimaternalista. Mas, não saberia responder isso. Primeiro, porque dos meus pacientes eu não posso falar nada. Sim. Mas... Usando analogia, talvez. Não sei se eu sei fazer isso. Não. Pula, A gente vai pra próxima, então. Eu diria isso, que a história que deu um livro pra mim foi o livro que eu escrevi em cima da história da minha mãe. Então, agora, pra gente saber qual a história da Vera daria um livro, a gente vai ler o livro dela, né? E Vera, agora a gente chegou numa fase do programa que todo mundo ama, que são as indicações de livros. Então, a gente queria saber que livros que você recomenda. Vamos começar primeiro com... Acho que pode falar tudo, já. Então, vamos lá. Livros que você recomenda pra todo mundo. Sabe? Aqueles que você fala, poxa, eu dou de presente pra todo mundo que eu adoro esse livro. Livros que te marcaram. Ou que te... Eu que te marcaram. Eu tenho muitos livros na cabeça, mas pra todo mundo é uma palavra que não funciona com livro. Não, ou assim, e também, se você quiser falar, ou mesmo livros, assim, pra quem gosta de psicanálise, sabe? Dicas de livros, assim. Sim, de cabeça, me foi indicado pelo Matina Suzuki e a Natália Ginsberg. Aí, eu descobri a Natália e me apaixonei por ela completamente. Leio tudo dela. Léxico familiar é maravilhoso. Ela vai contando a história da família dela, a história dela, e ao mesmo tempo ela vai te levando pra lugares, assim, inacreditáveis. As Pequenas Virtudes pra mim é... É maravilhoso. Ah, é maravilhoso. São contos, né? São vários contos. Pra quem gosta de poesia, mas não é um livro de poesia, mas que fala de poesia, é o poeta chileno do Alejandro... Ah, eu tô doido pra ler isso. Ah, que coisa magnífica. Aquilo é muito maravilhoso. É um livro dele, eu gosto bastante. E tem uma coletânea que acabou de sair também de contos dele. Sim, magnífico. Acabei de ler Vinco, né? Que eu comentei que também gostei muito. Eu... Teve uma época pra mim que Saramago foi muito importante. Eu li tudo do Saramago, né? E levei uma pilha de livros pra ele autografar, assim, até fiquei com constrangimento. Ah, jura? Você conheceu ele? Porque ele veio pro Brasil e fui com a minha pilha de livros. Ah, mas ele deve ter amado. Ah, maravilhoso. Deve ser um orgulho pros escritores. Então... Mas eu também tenho fases, assim, e eu recomendo, assim, alguns livros que na juventude eu não consegui ler e são icônicos que depois mais velho eu li e que me atravessaram profundamente, eu continuo indicando. Eu acho, assim, A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector é uma coisa que a primeira vez que você lê você joga ele na parede, mas depois que você atravessa ele é pura psicanálise aquilo do encontro do sujeito com o real, né? Também acho que um livro que vale a pena atravessar, mas tem que ler todas as partes é o Sertões do Aclides da Cunha que as pessoas falam não, pula já pro homem, não, leia a terra que depois você tem uma experiência sabe aquele livro que você nunca mais esquece de ter lido? Ele é edificante, ele tem uma... Ele é difícil, ele parece intransponível, mas ele faz carne, sabe? É um negócio assim e o Grande Sertão Veredas também é um livro que eu nunca esqueço eu sempre volto, pego um trechinho e leio em voz alta eu li em voz alta pras minhas eu chamava ela para de brincar vem cá e lia um trecho em voz alta né? Que eu acho que é um livro assim inacreditável então eu acho que esses livros a gente não deveria deixar de procurá-los insistir atravessá-los porque eles eles são formativos, né? Fora isso tem um monte de coisa maravilhosa pra gente ler Boa E agora indo pro pingue-pongue literário pergunta rápida resposta rápida Um personagem literário que você ama? É que eu não vou saber o nome mas Pode descrever Diz alguma característica ele vai saber Nunca vi Não, então como chama acho que chama Helena né? Da Helena Ferrante A filha perdida Eu acho aquele personagem magnífico Mas tem tantos outros Nossa, eu não sabia de dizer Acho que sim Acho que sim Se você pudesse conversar com qualquer autor ou autora vivo ou morto quem seria? Ah Jesus, que difícil Ah, eu adoraria conversar com o Zambra porque eu tô com ele muito próximo Meu amigo já tenho conversado com ele na minha cabeça É, mas ele é mais acessível Livro que você gostaria de ter escrito Eu gostaria de escrever num descarto escrever um livro sobre a minha história É Familiar Uma grande inspiração na sua vida Genérica? Sim Eu sou ruim Fale de mãe Só vem o que vem na cabeça Professora Qualquer pessoa Uma grande inspiração na minha vida ninguém conhece É a minha melhor amiga que faleceu recentemente Eu sempre penso o que ela faria o que ela me diria E se eu ligasse pra ela agora? Às vezes eu fingo que eu tô ligando assim Como é que ela chama? De Norapoleto Você abandona uma leitura quando você não tá gostando muito? Totalmente Na primeira linha Se eu ler uma página e aquilo não me pegar não fica de jeito nenhum Um bom filme ou série que você assistiu recentemente ou que você gostou? É A coisa mais linda que eu assisti recentemente foi Tom e Elise documentário É incrível Uma comida que você ama? Sopa de capelete Quando eu tô mal meu marido faz a massa inclusive pra mim Sério? Uau Aprendado Um destino inesquecível Vou falar uma coisa curiosa A Croácia é um destino inesquecível Maravilhoso mesmo Grandes autores usaram pseudônimos Qual seria o seu? Puts Por que vocês fazem perguntas tão difíceis? A gente brinca Talvez a gente mande pras pessoas antes Todo mundo fica meio assim Nossa É que ao mesmo tempo eu só paro e falo Uau deixa eu pensar Não saberia dizer Pula Sorry Seu gênero literário favorito? Romance O que você tá lendo agora? Romance é genérico Mas é, mas tudo bem Tá bom, tá bom O que você tá lendo agora? Então, eu tô lendo esses contos tô lendo esses contos do Zambra né que eu vim que eu acabei e vou começar um estranho em nós da Estranho a nós Estranho a nós da Rachel Ivan talvez Eu não conheço É Esse aí é best-seller também Estranho a nós mesmos Vou falar de novo aqui pra Estranho a nós mesmos Não, esse Pedro você vai amar porque esse é um livro importante, viu? Ela começa Histórias de mentes instáveis É, mas que é muito bom Eu fiquei com Rachel Aviv É estranho a nós mesmos de Rachel Aviv Eu vou pedir pra companhia mandar É Talvez tenha mandado naquela pilha que eles mandam e a gente quase perde Socorro, né? É de 2020 não é tão Mas ela tá fazendo super sucesso E a gente vai te dar um presentinho pra ajudar na sua próxima leitura Sério? Não sei se você todo mundo ganha Mais uma sugestão É Vamos ver se você já leu Se já leu, você troca Adoro, adoro, adoro Ai, obrigada Você conhece essa autora? Muito Já leu? Sim Esse? Não, esse não Qual que você leu dela? Alegrias da maternidade As alegrias da maternidade É, então Que bom Ai, que bom Adorei Ó, vou mostrar pro pessoal que tá em casa Xeme Xetá Maravilhosa Autora Nisirena Maravilhosa Esse é o No Fundo do Poço E eu vou ler só a sinopse Rapidinho pra você entender É, esse é uma continuação Do Cidade da Segunda Classe Mas você não precisa ter lido O Cidade da Segunda Classe Até porque ela escreveu Esse antes, tá? Ah, legal Então você pode ler Independente A Ada, que é a personagem A mesma protagonista De Cidade da Segunda Classe Tem que criar e sustentar Sozinha os cinco filhos Vivendo no subúrbio de Londres Em um lugar que ela chama De O Fundo do Poço Tentando manter Seu trabalho diário E suas aulas noturnas Em busca de um diploma Ela se vê às voltas Com o serviço de assistência social Que eles classificam Como família problema É onde Ada encontra Uma causa comum Com seus vizinhos brancos Da classe trabalhadora E sua luta Contra um sistema social Que parece destinado A oprimir todas as mulheres É pra você É pra você esse livro Que é a história da vida da buchina É É assim É totalmente autobiográfico Que ele apanhava do marido Que depois abandonou Ah, eu gostei Leia esse e leia O fundo do poço Então eu vou ler esse Depois leia o Cidadão Você que sabe Essa é a segunda Esse seria o segundo Esse é o segundo Porque a gente foi comprar Que não tinha o Cidadão Não, mas maravilhoso Mas pode ler Porque até que ela escreveu Esse aí Você entendeu Esse ela escreveu Ela escreveu depois É porque são complementos Sim, ok Bárbaro Mas você pode ler Nossa, vocês acertaram muito Porque esse Não é o que eu tenho Além de tudo E a gente ia comprar As alegrias, né Não As alegrias é muito bom O Pedro é imbatível Pra indicar livro É o que eu mais gosto de fazer, gente Gostei muito Eu falo que eu quero ficar Uns dias assim Na livraria da Vila De vendedora Assim Que eu ia amar De paixão Você imagina como é Como é ficar as vendas Porque o Pedro Ele consegue captar Sabe O Pedro pras pessoas É E é mesmo Faz uma ação Vamos lançar aqui No podcast Livrarias Deixar o Pedro de livreiro Imagina só Livreiro por um dia É Muito legal Livreiro por um dia Seria pra Muito Muito É difícil encontrar Um dia disponível Socorro, gente Bom Obrigada, Vera Nossa, maior e cinco, gente Foi longo esse É, mas é que foi maravilhoso Vera Obrigado mais uma vez Por ter aceitado esse convite Parabéns pelo sucesso Já do novo livro Que vinham muitos outros Obrigado você Que ficou em casa Nos assistindo aqui Até o final Toda semana tem episódio novo Terça-feira Com um convidado especial Quer fazer um agradecimento Também A toda a equipe On The Nose Space House E também A Catarina Matavelli Pela assistência Obrigada, Vera Obrigada a vocês Que acompanharam a gente Até terça-feira que vem Até Obrigada por tudo E por esse presentão Que eu adorei Ah, e um Tenho que lembrar um aviso Os livros Todos os livros Mencionados aqui Sempre estão no Instagram Do DariaumLivroPodcast Arroba DariaumLivroPodcast A gente faz um post Com todos os livros Mencionados em cada episódio Porque vocês ficam perguntando Lá no Spotify Onde tem E tá lá no Instagram Então já sigam a gente Beijo Tchau, tchau